Estamos indo diretamente para a casa de Daniel Sherton para saber mais sobre a vida dele. Bom, e câmera bem firme isso, é um momento crucial para a vida dele. Puxa vida, esse menino é tão desnutrido. Só come o macarrão número 9. Então eu vou dar isso para ele, essa meleca aqui. Menino, come isto! Daninho, come! Come! Vai ser bom! Come! Que foda! Oh, não me desculpe! Boa galera! Come!